E aí pessoal, beleza? Aqui é o Garimpo no Paraíso, mais um vídeo pra vocês. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal lá, que deixou seu joinha, que deixou seu comentário. Muito obrigado a vocês e a sua família. Ó, eu tô aqui num local aqui, num garimpo abandonado. Um garimpo que já foi garimpado, tudo que tinha, mas eu tenho umas pedras aqui, um material que vocês nunca viram na vida de vocês, super top, diferente. Vou mostrar pra vocês, olha pra vocês verem, dá uma olhada na cor. Peraí, pegou a sombra aqui, na cor desse material. Não sei se dá, ó, desverdeado. Tá vendo? Ó pra você ver. Ó, caulim. Ó, que nítido. Olha lá pra vocês verem. Olha que bacana. Tô falando até um pouco baixo, porque o local aqui é privado, sabe? Mesmo sendo desativado, é privado. Ó, ó. Olha que material. Mesmo assim eu vou levar um pouco desse material escondido, pra poder fazer um análise dele. Começou a ventar agora, meu Deus. Ó. Olha a cor. Ó. Olha que bacana. Ó, ó um montão que eles deixaram pra trás de terra. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha. Que material. Show de bola. Ó. Pessoal, tô muito feliz. O canal tá crescendo, sabe? Deixando muito comentário lá, bacana, sabe? O pessoal tá comentando. Tá deixando seu comentário, seu like. Olha, muito obrigado mesmo. Fica com a gente aí, sabe? Dá uma força, dá um apoio aí pro garimpo no paraíso. Dá um apoio também lá pro meu irmão também, que é o garimpo. Do interior também, que meu irmão tá com o canal lá também. Dá uma força pra ele lá, um apoio pra ele lá também. Tá bom? Ele também é fiel. Vai lá. Dá uma ajuda lá. Ó. Olha que bacana. Olha pra vocês verem. Olha. Dá uma olhada. Olha que pedra. Nossa, eu tô muito feliz por estar num lugar desse. Tem muita coisa boa. Olha. Muito feliz. Olha que brilho. Olha como é que brilha. Ó. Esse amarelo. Ouro. Olha, rapaz. Pensa que não é que ficou. Coisas boas pra trás também. Olha só. Olha. Olha que material. Show de bola. Que que é isso? Muito bacana. Você tá ouvindo umas buzinas? Eu acho que eu vou tesourar esse vídeo. Vou sair fora. Porque eu tô com medo. Tem que ter medo, né? Porque as coisas não tá fácil não. Pessoal, tá? Por causa de nada. Tá matando. Ó. Olha que pedrinha verde. Ó. Você vê que bacana. Olha. Escreva no canal. Deixa o comentário, pessoal. Não sei se tá chegando agora. Deixa o comentário também. Escreva no canal. Dá um apoio aí pra mim aí. Garimpo no paraíso. Estou aí na batalha também, sabe? Fazendo uns vídeos. Procurando uns locais bacanas pra vocês. O último foi lá numa cachoeira. Eu vou... Eu vou... Eu tô procurando mais uma cachoeira aí legal aí pra mostrar pra vocês. Vou... Vou encontrar aquelas irmãs de novo. Eu nem peguei o interesse delas, sabe? Pra elas... Fazer umas filmagens com elas de novo. Trazer uns louvor abençoado também. Porque todo mundo gosta, né? Porque Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Olha pra vocês verem aqui. Que pedra. Olha a cor. Olha. Nossa. Nossa. É muito bacana. É muita coisa. Olha pra vocês verem. Tô muito contente. Uxi. Vou sair fora agora. Aqui. Eu tô com dois irmãos meus. O garimpo do interior. Olha lá. E o outro irmão meu. Garimpo. Olha lá. Garimpo. Meu paraíso. Tudo bem, pessoal? Ó. Vou parando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Tá bom? Deixa um comentário. Deixa um like. Inscreva no canal. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tô gostando muito. Vocês têm me ajudado. Têm ido lá no canal. Sabe? Tô muito contente. Nossa. Tô feliz demais. Olha. Pedra verde. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um sol forte aqui que dá medo. Pessoal. Deus abençoa. Fica com Deus. Tão uma semana abençoada. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Deus abençoa. Fala. Tchau. Tchau. Tchau.